Eu quero saber de vocês a primeira lembrança que vocês têm da vida. Rapaz do céu. Acho que a primeira lembrança que eu tenho da minha vida era... Minha avó me acordava todo sábado ou domingo, assim, seis da manhã, e me levava pra ir fazer a feira com ela. Porque ela cozinhava muito, muito bem. Foi daí que eu comecei a me interessar por gastronomia e tal. E eu lembro perfeitamente, assim, da... Tinha aquela sacolinha, né, de feira, que era aquele carrinho com aquela estampa horrorosa, né? De nylon, né? E eu lembro da mão da minha avó, que era aquela que parece mão de papel, sabe? Quando você puxa assim. E ela me mostrava os ingredientes e falava, prova, cheira isso daqui. Eu lembro dos cheiros, caldo de cana, pastel, sempre. E a gente voltava pra casa e ela fazia um pernil. Rapaz do céu. A primeira lembrança, eu devia ter uns cinco anos de idade. Rodrigo. É minha madrinha falando... Meu padrinha, pro banheiro, de manhã, ficava muito tempo, e ele dava descarga. Minha madrinha tinha mania de ouvir o signo na Rádio Globo. E na hora que meu padrinho dava descarga, ele ficava puto falando... Porra, na hora do aquário, Moringa! Bonitinho. Gui. É uma memória de muito garoto mesmo. De estar no berço, ainda dormindo no berço. Uau! E ver a minha mãe brincando, assim, com os dedos nos buraquinhos do berço. Tenho muito claro, assim... Tudo bem que eu dormi no berço até os dez anos, mas... Não, sério, de muito garoto. Eu tenho, assim, um flash, assim, da minha mãe brincando... Era da sua mãe mesmo esse dedinho? Ou era o espírito que estava ali? Gui! Gui! E a maior loucura que você fez adolescente? Nossa! Fácil. Fácil? Fácil. Fácil. Eu já tinha um grupo de teatro nessa época, com 13, 14 anos, e a gente foi convidado para fazer uma peça num festival de teatro amador em João Pessoa, o grupo era de Curitiba. E aí a gente estava pronto para embarcar no dia seguinte, super animado, grupo de 15 pessoas, vamos para João Pessoa, delícia. E tinha um dinheiro que a gente tinha ganho de um edital que pagaria as nossas passagens para João Pessoa. Esse dinheiro, obviamente, não saiu a tempo. E a minha mãe tinha me feito uma conta conjunto, em vez de eu ganhar mesada, assim, eu tinha uma conta conjunto com a minha mãe, um cheque. Caraca! E era uma coisa incrível, porque ninguém tinha isso na época, eu estou falando dos anos 80, com 14 anos, eu tinha um cheque, que eu usava para as minhas... Mas você assinava um cheque com 13 anos? Assinava. Era uma conta conjunta com a minha mãe. Vou comprar esse restaurante, se eu quisesse... Um limite pequeno era para as minhas estrelas. Mas você dava aquele cheque... Mas era lindo assinar um cheque. Era. E aí o dinheiro não saiu, mas a gente tinha que embarcar na sexta e o cara prometeu que o dinheiro estaria disponível na segunda, que ele colocaria na conta. Falei, não tem problema. Abri um cheque, botei 15 pessoas para embarcar para João Pessoa. E, obviamente, o dinheiro não caiu na conta. Na segunda, a gente chegou em João Pessoa e tinha um rombo na conta, o gerente ligou a minha mãe. E eu cheguei lá, liguei para casa para ver se estava tudo bem. Eu lembro que era um orelhão, que era um birimbau. E era um calor de 70 graus. Eu embaixo do birimbau e a minha mãe comendo meu cu. Falei, vai ser um irresponsável. Eu nunca mais vou assustar essa conta. E o grupo todo ali esperando para sair. Eu não sei. Mas desculpa, mãe. Eu sei, mãe. Desculpa, mãe. Nunca mais, mãe. É realmente gastar 15. Rodrigo. Suruba. Adolescente? Ah, pode. 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 Se foi consentido entre adolescentes, está ótimo. E é isso. Tá bom. Quer que eu fale o quê que rolou? Não. Era só assim. Eram amigos? Eram desconhecidos? Foi na tua casa? Ah, ei, garotão. Quer saber para quê, porra? Só que tu estava na suruba dele? Então, esse dia, meu pai era médico, não exerce mais, mas ele era hematologista, que cuida de sangue. Então, ele tinha uma farmácia lá em casa o tempo inteiro e tal, e sempre tinha aqueles elásticos. Lembra? Antigamente, quando ia tirar sangue, era aquele elástico laranja. Antigamente, porque hoje não é mais... Não, mas hoje tem um negócio de... Ah, é que faz assim. É, que faz assim. Laranja permanece. Fisga o pelo que você pensa. Exatamente. Puxa. E o meu irmão sempre foi um cara muito metódico, ele tinha uma mesa de arquiteto, ele montava maquetes, né? Colava com pinça, um negócio insuportável. E eu queria brincar, né? Eu ia quatro anos mais velho e tal, e eu abri o armário do meu pai e peguei o elástico e falei... Eita! O que é isso aqui, né? Entrei no quarto dele e falei assim... O que você tá fazendo? Ele falou... Sai daqui do meu quarto! Eu fiz assim... Eu não vou sair, porque eu tô com o elástico do poder. Elástico do poder. Eu coloquei um poder no elástico. Não é aquela coisa de criança, estou com o elástico do poder. Ele fez assim... Deixa eu ver esse elástico. Pegou numa ponta... Eu... Criança... Ele fez assim... Vai se afastando. Eu fui me afastando... E ele soltou e o elástico fez... Bleft no meu peito. E aí eu vi o demônio... Subindo pelas minhas pernas assim... E ele fez assim... Idiota! E virou pra mesa. E eu com o elástico do poder ainda na mão. Na hora que ele virou, eu dei uma chicoteada. Que não era pra pegar. Obviamente, pegou no olho dele. E ele fez... E saiu correndo pro banheiro. E deu uma sangradinha, porque abriu a pele. E aí eu fiz assim... Não! Joguei o elástico no chão. Eu não quero esse poder. Eu não quero esse poder. Eu não mereço. E ele saiu do banheiro. Ele viu que eu tava apavorado. Desculpa pelo amor de vocês. Eu estou cego. Eu estou cego. Minha mãe chegou. Realmente não foi legal. É uma experiência bacana. Você podia ter cegado ele mesmo. Podia ter cegado. Mas foi aquela coisa do momento. Calou do momento. Tipo, peraí, velho. O elástico do poder, você usou ele contra mim? Imagina. Que história... É, entendeu? Crush famoso. Vocês tiveram? Assim, quando a gente é adolescente, a gente tem um... O criança tem um crush, assim. Ai... É, Humberto Martins fazendo 4x4. Pronto. 4x4 já teve uma outra pessoa que falou. Humberto Martins fazia 4x4? Fazia. Te garanto. Peludão, peludão. Eu tive... Sharon Stone. Aquele filme... Enchim de Selvagem. Enchim de Selvagem. É, mas ali não tinha nem como você não quiser. Não, te sugava pra mim. Você não acreditava. Eu acho que eu tive dois. Maiara Magre, numa novela chamada Os Adolescentes. Não era aqui, era numa outra emissora. Linda, assim. Ela usava as coisas de couro, cabelo curtinho. Maiara Magre. Eu beijava a televisão quando ela faleceu. Que bonitinho. E Caetano Veloso. Se pudesse ter presenciado um evento histórico, qual? Cara, eu... Tem até esse filme agora, Yesterday, né? Que o cara... Dos Beatles, né? É, dos Beatles. Que ele vem num mundo em que não existe Beatles. E ele falou, vocês não conhecem Beatles e tal. Eu queria estar na Cavern, né? Cavern Club, que é onde eles tocavam. Lá em Liverpool. Lá em Liverpool. Logo no começo e, tipo, tentar ficar amigo, sabe? Você queria ver o showzinho de abertura deles. Virar pro povo e falar assim, cara, a gente tá aqui hoje, tô pensando no futuro, mas... Yesterday. Eu ia dizer isso. Ah! Deve ser muito interessante. Eu falaria Factory, naquela fase, naquela enturragem, aquela vanguarda toda de Nova York, que realmente é uma coisa que me fascina muito. Ou em algum evento, assim, histórico, onde o oprimido ganha alguma... Tipo, Revolta dos Malês. Uma revolta dos escravos africanos, muçulmanos, na Bahia, que deu início um pouco ao movimento de autonomia, assim, onde os escravos começaram a se mostrar realmente insatisfeitos. Teve consequências terríveis, a Revolta dos Malês, mas foi o primeiro grande levante dos escravos contra os seus opressores. Totalmente. Rodrigo. Eu gostaria de ver os oprimidos... Agora, qualquer coisa que você falar vai ser... Vai ficar na merda, né? É. Churuba. Churuba. Na dúvida, vai de churuba. É... Não, não, não... Não tem um terço da profundidade do que eles falaram, mas eu acho que é... Sei lá, eu fico pensando no início das comunidades. Fico pensando de como começou a Rocinha. Sei. O primeiro barraco surgindo, assim. É... Não, sem sacanagem, sem piada mesmo. É, totalmente. Porque eu fico curioso, mesmo, dessa engenharia, né? Porque é muito bizarro a maneira como é... Cresce de uma maneira absurda, desenfreada, assim. Que profissão você não levaria a jeito? Qualquer coisa de informática, assim, qualquer coisa de tecnologia é o que demanda manuais de funcionamento. Quer dizer, você está preparado para o futuro legal, né? Cara, eu acho que qualquer coisa que me fizesse dirigir em estrada, tipo, sei lá, acho que talvez um caminhoneiro, assim, acho que seria difícil para mim, porque anda muito devagar, né? O caminhão não é uma coisa que você vai e chega até... É uma coisa que é um... É quase que uma meditação, né? Que você fica horas na estrada, longe da família. É... Acho que eu teria muita dificuldade. Rodrigo. É... Telemarketing. Graças a Deus. Não, não faria. É, graças a Deus não teríamos mais um. Difícil. É, não. Não, já fui, fiz um ano. Nossa, é... Desculpa, Rodrigo. Desculpa ter desligado na tua cara. Não, cara... Não, é um inferno. É um inferno mesmo você fazer aquilo, né? Porque você fica preso e você só tem 15 minutos de intervalo. Então, você fica seis horas ali atendendo a ligação, é muito... 15 minutos em seis horas? 15 minutos em seis horas. As condições são muito... As condições são muito... Tem para comer, é muito bizarro. Parabéns aos animais. Porque a gente só xinga, mas eles são do corriscado. De bom. Hoje, se você pudesse ser uma pessoa por um dia... Quem? No dia de hoje? É, no dia de hoje. Não, não pode ser... Ah, Jesus, não pode. Anitta. Anitta. Queria ser Anitta. Já estou trabalhando aí umas coisas na cara aí. Não, vou mandar o que é, mas eu só estou nesse... Você. Cara, eu acho que eu queria ser o Barack Obama durante um dia. Ah, merda? É. Só para entrar naquela cabeça dele e ver o que está acontecendo, a forma como ele pensa, eu admiro ele demais, assim. E eu tenho visto várias entrevistas dele, podcasts, etc. Eu acho ele foda. É, ele é, meu. Eu acho que eu seria o Andy Warhol. Mas não está vivo. Ah, tem que ser vivo? Hoje, tem que ser vivo. Ah, hoje. Então, alguma coisa bem diferente. Uma madrinha da bateria da mangueira. Isso vai ser impossível de ser. Então, para viver um dia totalmente inédito. Interessante. É, eu adoro carnaval. Como é que você quer que o mundo acabe? Suruba. 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 Ah, é uma boa, né? Eu vou ficar nessa dica aí do Jock. Qual? Da suruba. Mas como? Aí você está na suruba e acaba como? Num gozão? Numa vitamina. Eu achei a ideia da suruba boa, mas é que saber que vai acabar é muito terrível. Então, para mim, teria que ser rápido. Do nada. Tipo dinossauro. Foi pegar uma folha... Morreu. Ou a volta dos dinossauros. Esses dias eu vi um meme maravilhoso, que era Jesus com um filhotinho de dinossauro no colo. Pensar que eu troquei vocês por eles. Maravilhoso. Eu acho que eu queria estar num lugar de muita paz, assim. Um pôr do sol bacana. Suruba. Não sei. Posso falar sozinho. Sozinho. É, porque eu teria muita dificuldade em, por exemplo, saber que o mundo vai acabar e ver os meus entes queridos morrerem, entendeu? Porque eu sei que eu seguro a minha dor e a minha onda. Eu vou morrer, mas ver os outros e não poder fazer nada é desesperador. Aqui. E aí morreu, quer que esteja escrito o quê na lápide? Na lápide. Eu quero ser cremado, mas se tivesse uma lápide... Desculpa o atraso, eu não queria vir. Gostei. Se já colou, tá valendo. Tá bom. Joaquim Lopes, enterrado vivo. Que horror! Que horror! Que horror! Sérgio Cardoso! Não falou do sangue, né? Fala do sangue, né? Não, acho que... Sei lá. Não tô mais aqui. Sou contra. Ou nesse papo de hoje, assim... Eu posso estar aí do seu lado e você não sabe. Compra a tábua da o quê? Ouija. Ouija. Para falar comigo. Para falar comigo com o telefone de contato. Vamos teclar na Ouija? Ouija. Mas, sério, eu acho que seria... Esse não é o ponto final. É. Boa. O que foi? Não, é uma... Uma vó minha falando. Quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Muito interessante. Histórias das mais diversas. Tchau.